O Supremo Tribunal Federal forma a maioria de votos para condenar mais cinco réus pelos atos golpistas de janeiro. Reforma tributária avança no Senado após concessões. 30 emendas foram apresentadas por parlamentares. Aprovada a lei orgânica de policiais militares e bombeiros com regras para participação política, ouvidoria e comando das corporações. Calor que não acaba mais. Planeta Terra registra o mês de outubro mais quente da história. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar mais cinco réus acusados de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes em Brasília.